Isaías 37 Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e abriu adiante do Senhor e orou. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos e ouve. Abre os teus olhos, Senhor. E vê, escuta todas as palavras que Senaquerib enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. É verdade. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram. Pois, em vez de deuses, não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a sua oração acerca de Senaquerib, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz? E contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel. Eu amo a história do Ezequias nessa batalha aqui com o Senaquerib. Porque o Senaquerib era um rei em extrema arrogante. E ele, se você ler, você vai ver que ele era abusado. Arrogante. E ele zombava, ele fazia piada. E ele dizia para o povo, ó, o Ezequias está enganando vocês. Nenhuma outra nação sobreviveu a mim. Nenhum outro Deus resistiu a mim. Então, assim, o Ezequias está com conversa fiada. Ele está dizendo que esse Deus aí vai livrar vocês? Vai nada, é melhor vocês se renderem. Porque ele não vai livrar coisa nenhuma. Porque nenhum outro Deus pôde livrar. Por que esse Deus seria diferente? E fez um monte de zombarias e tal. Eu parei aqui, mas se você continuar lendo, tudo que Deus falou foi muito forte. E Deus deixou bem claro que era o fim de Senaquerib. Porque quando ele estava zombando de Ezequias e de Israel, Deus disse, ele não está zombando de Ezequias, ele está zombando de mim. Ele não está zombando de Israel, ele está zombando de mim. E o Senhor, enquanto Ezequias orava, Ezequias foi orar, Deus mandou a resposta. E a resposta foi, eu ouvi a sua oração. Se tem uma coisa que Ezequias atingia, era a resposta de Deus. Você vai ver Ezequias tendo resposta na enfermidade que ele teve. Deus falando, ouvi a sua oração. Eu ouvi as suas lágrimas, eu ouvi a sua oração. E eu vou te sarar. Nessa luta, aqui nessa guerra, que o Senaquerib, o rei da Síria, se levantou, Deus disse, eu ouvi a sua oração. E Deus mandou a resposta. E o Senaquerib foi um anjo. Um anjo. Foi o suficiente para derrotar um exército gigantesco. Senaquerib saiu fugido. Depois estava lá no templo do Deus dele. Quando ele estava lá adorando, os filhos dele, dois filhos dele, assassinaram ele no templo do Deus dele. Então Deus deu uma vitória imensa. Agora, Senaquerib era um rei perigoso? Era. Ele vinha prevalecendo? Vinha. Ele tinha poder para destruir com Israel? Tinha. Ele era tudo aquilo que ele falava? Humanamente, para aquele tempo ele era mesmo. Ele tinha poder de aniquilar com Ezequias e todo Israel? Tinha. Ele tinha força militar para isso? Tinha. Ele vinha aniquilando com outras nações? Sim. O que ele falou era verdade. Então, ele era um inimigo poderoso. Mas quando Ezequias foi a Deus e orou, assim, olha o poder da oração de alguém sincero, de uma pessoa sincera, alguém que confia, alguém que chega diante de Deus e diz assim, Senhor, ele teve vitória nas outras nações porque os deuses eram de pau, de pedra, de qualquer coisa. Não eram deuses coisa nenhuma. Mas aqui o negócio é diferente. Aqui, o Senhor é o nosso Deus. Então, isso não pode ficar assim. Então, meus queridos, o que eu quero mostrar para você? O seu vizinho tem um problema? Eu não sei qual o Deus dele. Eu sei qual é o seu. Porque você está aqui, três horas da madrugada. Está entendendo? O seu parente não sei quem está com uma doença não sei o quê? Eu não sei qual é o Deus dele. Mas eu sei qual é o seu. Então, tem que ter diferença. Você está entendendo? O resultado final na sua vida tem que ser completamente diferente. Você não pode ter o mesmo resultado que não sei quem está tendo. Ezequias não iria ter o mesmo resultado que as outras nações tiveram. Isso não é possível. Então, assim, acontece que Ezequias se levantou com uma consciência. Fala comigo, consciência de tudo isso. Ele tinha consciência que ele não podia ser tratado da mesma maneira. Ele tinha consciência que ele não podia aceitar as coisas. Que as coisas terminassem da mesma maneira que terminou para as outras nações. Ele tinha essa consciência que o Deus que ele servia era um Deus poderoso, um Deus forte. Não era o mesmo Deus das outras nações. Então, eu acredito que o que Deus quer que entre na mente de cada pessoa, é que a partir do momento que você passa a andar com Deus, você não pode ter o mesmo resultado que não sei quem está tendo. O seu Deus é o Senhor que fez o céu, fez a terra, é o Todo-Poderoso. Você vê que na segunda, eu ainda falei aqui, que quando o povo clamou ao Senhor, e era um grito de direito, peraí, Senhor, o Senhor fez uma aliança. A Bíblia diz que Deus se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão. E mandou o livramento para Israel. E destruiu uma nação, aliás, não foi qualquer nação. O Egito, na época, era a maior nação, era a nação mais poderosa do mundo, mais rica do mundo. E ela foi devastada, empobrecida, por causa do povo de Deus. Quando eu vejo um crente que não possui o que é dele de direito, que não se porta como o mais que vencedor que a Bíblia diz que nós somos. É inaceitável que um crente tenha o comportamento de uma pessoa que não serve o mesmo Deus. Que se intimide diante das situações ou dos problemas, como agora mesmo nós pregamos. não afrouxe no dia da dificuldade, não entre em desespero por causa de problema, porque senão a sua força vai ser minada, vai ser enfraquecida. Então, muitas vezes, eu já tive que falar para pessoas e realmente lamentei um comportamento passivo, preguiçoso, inerte, diante de problemas, de medo. Imagina se o Ezequiel estivesse se entregado ao medo e deixado a coisa correr solta. O que teria acontecido? Como teria sido? Simplesmente, ó Senhor, não há o que fazer. O que eu vou fazer? É verdade, ele venceu outras nações mesmo. É verdade, Senhor. É verdade, ele venceu mesmo. Não tem o que fazer, Senhor. E ele, lá dentro, ele tinha uma consciência, peraí. Senaqueribe está aí espumando o cantinho da boca e dizendo que ele é o tal. E, na verdade, ele é mesmo, mas porque ele lidou com gente que servia a outro tipo de Deus. Ele destruiu e envergonhou gente que tinha outro tipo de Deus. Deuses de pau, de pedra, não o Deus de Israel. Porque ninguém pode vencer o Deus de Israel. Fala comigo, ninguém pode vencer o Deus de Israel. Ninguém pode vencer esse Deus. Ele é imbatível. Só que só é possível pela fé. É pela fé. Seja feito conforme a sua fé. Só pode acontecer mediante a fé. Se você não crer, o que você tem não passa de uma fé religiosa, emocional, qualquer coisa, menos fé viva. Você não pode ter o resultado final de uma pessoa que não busca esse Deus. E quando a gente tem essa consciência, você não se curva mais diante dos problemas, nem se desespera diante deles. quando a notícia chega, alguma coisa acontece, imediatamente você tem uma reação de fé. Imediatamente você se levanta e diz não, 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 não. Daqui não vai ser assim não, diabo. Então, às vezes você tem uma situação aí, uma situação crônica, uma situação que não se resolve, o mal ainda está tendo poder sobre você, mas a partir do momento que você reage e você diz basta, é um basta que você dá e você se posiciona e diz acabou, eu não aceito mais isso, eu não vou mais conviver com isso, eu não aceito mais essa situação assim, eu não aceito e você dá condições, você crê e dá condições a Deus, porque não adianta nada também eu falar que eu não aceito e não dou condição nenhuma a Deus para Ele agir na minha vida, mas quando eu digo eu não aceito e eu me porto como uma pessoa de fé e eu dou condições para Deus agir na minha vida, ponto final, eu venço aquela situação, aquela força demoníaca que ainda tinha poder sobre mim, agora ela é derrotada, ela agora não pode mais, o Senaqueripo foi envergonhado, foi completamente derrotado e eu não tenho dúvida que cada palavra ela vem com uma carga de unção, uma unção, é aquele portal que se abre, aquela unção que se eu pego, se eu creio e eu me porto como eu devo me portar, imediatamente eu dou condições, eu falo me porto com fé, eu dou condições para Deus agir na minha vida. Deus deu vitória a Ezequias porque ele foi lá e reagiu a tudo aquilo, era um problema grande, era opressor, era assustador, mas a fé no Deus Todo-Poderoso foi maior do que a opressão e toda a fama que Sennacherib carregava. Ele foi a Deus, o Ezequias e disse, ele é famoso mesmo, ele é imbatível até o dia de hoje ele tem sido, mas porque ele lidou com outro tipo de gente, senhor, ele lidou com outro tipo de Deus, agora é diferente, agora ele está abusando do senhor, agora ele está lidando com o Deus de Israel, agora ele está lidando com gente que busca e crê no Deus de Israel, então as coisas precisam ser diferentes, então eu quero que você pegue esse espírito, que você pegue essa fé e que você tenha essa reação de fé, definitivamente, assim, dá uma olhada aí, o que que te amedronta, o que que te faz travar, você tem que botar isso para correr, o que que você está aí inerte, passivo, passiva, acomodado, aceitando talvez, dando como que é assim mesmo, o que que eu vou fazer, não, você tem que botar um ponto final, é uma reação de fé, eu coloco a minha fé naquela situação, eu ajo, eu dou a Deus o que Deus está requerendo, meu Deus, é claro que você, quer Deus, porque senão você não daria aqui as três da madrugada, é claro que você quer Deus, então assim, você está mostrando para Deus, você quer Deus, você está mostrando para Deus, isso é uma atitude de fé, foi uma fé que te trouxe aqui, o que que te trouxe aqui? Uma fé, uma fé viva, é uma fé sacrificial, sem dúvida nenhuma, então agora, você tem que ir a Deus e ter uma reação interna, sabe, aquela reação mesmo, de botar um fim naquilo, que você para e diz assim, chega, fim para isso aqui, ponto final, chega, eu não vou viver assim, eu não vou aceitar isso aqui mais, eu não vou mais aceitar esse resultado, não vai mais ser assim, chega, Senhor, eu creio, eu reivindico, eu tomo posse e em teu nome, eu sei que isso já me pertence, amém, meus queridos? Então, vamos nos colocar de pé, ou como você quiser, se quiser dobrar os joelhos, ficar em pé, ou precisa ficar sentado por algum motivo, o que importa é a sua reverência e um espírito de fé, o que importa é você tomado por uma certeza de que Deus está agindo em seu favor, de que Deus liberou uma palavra para você, o mesmo Deus, o mesmo Deus que derrotou o Senaqueribe, eu não sei o que representa esse Senaqueribe aí na sua vida, eu não sei, esse problema grande, assustador, que amedronta, mas o Deus é o mesmo, e quando a gente entra diante de Deus e diz, Senhor, o Senaqueribe da miséria, o Senaqueribe do desemprego, o Senaqueribe desse problema familiar, desse problema de saúde, esse Senaqueribe, Senhor, desse problema profissional, desse problema sentimental, eu derroto ele aqui hoje, ele não tem mais poder, eu não aceito, eu não terei esse resultado, eu não aceito ter o mesmo resultado que outras pessoas estão tendo, porque o meu Deus é outro, então você tem que entrar diante, agora, e adeus nesse momento, e falar com a força da sua vida, aqui eu estou, Senhor, porque eu creio no teu poder, ó meu Deus querido, nós nos reunimos na tua casa, porque nós cremos de todo o nosso coração, Senhor, eu creio, o que me traz aqui é uma fé viva, eu vejo pessoas tomadas por uma fé viva, porque ninguém sai de casa, Senhor, na madrugada, ou fica, vem, chegou, tem gente que chegou aqui para o culto e está aqui até agora, ninguém faz isso, se não quiser uma grande mudança na vida, Senhor, se não quiser realmente viver, se não crer, essa pessoa crer, então de todo meu coração eu oro ao Senhor agora, por cada pessoa que está aqui comigo, por cada pessoa, meu Senhor Jesus que está na transmissão, que está nas igrejas, as igrejas que agora estão com as portas abertas, ó meu Deus, desse espírito de fé, essa fé, porque fé é o que a gente faz, isso aqui é a prova da nossa fé, nós estamos mostrando a nossa fé, meu Senhor amado, nós estamos mostrando a nossa fé com as nossas obras, está aqui, fé é o que a gente faz, nós estamos mostrando ao Senhor que nós cremos, nós cremos de todo o nosso coração, vai passando do teu sangue sobre o teu povo, todos que estão aqui na transmissão, nas igrejas, nenhor, eu não sei o que cada pessoa está vivendo, mas eu quero derrotar nesta madrugada de quinta-feira, essa força demoníaca que se levantou contra essa vida, contra a igreja, contra o nosso povo, essa força maligna que se levantou contra nós, eu repreendo agora em nome de Jesus, legiões de demônios, casta de demônios, potestades do inferno, vão desalojando agora, da vida do nosso povo, da vida da igreja, da vida do nosso povo, eu não sei em que área você está atuando, mas nós te derrotamos agora, vai saindo agora em nome de Jesus, saia da vida dessa pessoa, da vida sentimental, familiar, profissional, ó meu Deus, vai saindo agora, passa do teu sangue Jesus, e eu ordeno agora, em nome de Jesus, que esse mal saia da vida econômica, da vida financeira dela, do casamento dela, da saúde dela, a saúde mental, emocional, física e espiritual, esse espírito de enfermidade, essa doença, essa opressão, essa angústia, esse desespero, essas amarras, eu ordeno agora, vão saindo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, tudo que amarra a vida dessa pessoa, eu derroto agora, em nome de Jesus, eu quebro toda maldição, toda maldição que tem estado na vida dela, na área que for, eu quebro agora, em nome de Jesus, todas as pragas, todas as pragas que foram lançadas contra ela, eu quebro em nome de Jesus, toda maldição familiar, todo demônio que tem atuado na vida dela, pra desgraçar, amarrar, travar, a vida dela, eu ordeno, saia, em nome de Jesus Cristo, agora, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, esse Senaqueripe, essa situação que representa esse Senaqueripe, eu ordeno, caia por terra, agora, em nome de Jesus, seja derrotado, todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno contra nós, contra o ministério, mudança de vida, contra a nossa família, contra o nosso povo, eu quebro em nome de Jesus, os laços que foram armados, arquitetados, planejados, contra nós, laços e armadilhas, nós quebramos em nome de Jesus, nós desfazemos em nome de Jesus, legiões de demônios, costas de demônios, potestades de demônios, vão desalojando da nossa vida, desalojando da igreja, da vida do nosso povo, e saia em nome de Jesus, agora, laços que foram armados, armadilhas contra nós, e o cabra em nome de Jesus, agora, essa inveja, esse olho gordo, essa maldade, saiam em nome de Jesus, legiões do inferno, saiam da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, agora, e tem se colocado na vida do nosso povo, para prostrar, para desanimar, para amarrar, para travar a vida da igreja, saia em nome de Jesus, agora, nessa força maligna, que tem travado vidas, que tem amarrado vidas, que tem travado vidas, saia em nome de Jesus, agora, todas as travas do inferno, todas as amarras, saiam em nome de Jesus, agora, tudo que tem amarrado a vida dessa pessoa, que está travando a vida dela, eu ordeno, saia agora, em nome de Jesus, que tem travado a vida dessas pessoas, representadas por esses pedidos, essas pastas, vão saindo agora, nessas pessoas representadas por essas fotos, vai saindo agora, toda a força do mal, em nome de Jesus, eu ordeno essas vidas salvas, eu determino mudança, na vida dessas pessoas, representadas por esses pedidos, todos esses pedidos que estão aqui no altar, Senhor, eu não sei o que representa, eu não sei, mas eu quero pedir, Senhor, vai definindo essas situações, define Senhor, vai definindo meu Deus, vai definindo meu Deus, define a vida do nosso povo, todos esses pedidos que estão aqui, Senhor, vai definindo, vai definindo Senhor, vai definindo meu Deus, vai definindo Senhor, define a vida do nosso povo, meu Senhor amado, esses documentos, essas peças que aqui estão, eu ordeno definição agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu determino definição, para todos esses pedidos, para todas essas vidas, representadas por esses pedidos, fotos, tudo que está nesse altar, eu consagro para a vitória, aquele que parou, eu ordeno que volta, essas pessoas que foram colocadas aqui para serem salvas, eu determino salvas na igreja, batizadas, todas que estão aqui com esses pedidos, eu determino salvas, batizadas, todas as pessoas que estão na transmissão, oh meu Deus, a distância do outro lado do mundo, onde elas estiverem, que elas sejam alcançadas agora, curadas, libertas, que as coisas sejam endireitadas, endireito que está torto, aplane o que está áspero, faz brotar nascente nessa terra seca, vai visitando as igrejas, abençoando cada igreja, cada líder, cada obreiro, abençoa, Senhor traz de volta quem parou, traz quem nunca veio, Senhor abençoa as igrejas, com crescimento de almas, salvação, libertação, levanta mais lideranças, lideranças tementes, lideranças responsáveis, obreiros comprometidos, Senhor salva o nosso povo, Senhor salva o nosso povo, Senhor salva o nosso povo, salva os familiares, salva os familiares, resgata esse casamento, meu Deus, eu quero te pedir agora, liberta, liberta essa pessoa desse vício, liberta dos vícios, liberta dessa escravidão, eu não sei qual a inclinação dela, mas que ela seja livre desse domínio mental, esse domínio emocional, ó meu Deus, esse mal que tem poder, sobre o centro da vontade dela, que saia da vida dela agora, essa pessoa que tem sido dominada, e levada para o pecado, que ela seja liberta, completamente liberta, desse domínio demoníaco, eu repreendo esse espírito da miséria da vida dela, o espírito do desemprego, o espírito da amarração, da vergonha, da humilhação, saia da vida dela agora, esse espírito maligno do vício, que tem estado na família dessa pessoa, vício da bebida, das drogas, seja lá qual for o vício, eu te ordeno, saia dessa casa, esse espírito da contenda, saia dessa casa em nome de Jesus, esse espírito do medo, da amarração, essa amarração que entrou na vida dela, saia em nome de Jesus agora, Senhor, vai endireitando o que está torto, vai aplanando o que está áspero, vai levantando um povo forte, meu Deus, eu não sei o que ela vive, eu não sei a área da vida dela, o que acontece com ela, mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar, muda meu Deus, muda o quadro da vida de cada pessoa, muda meu Deus, é para a glória do teu nome, muda Senhor, muda meu Deus, Senhor, restaura a vida sentimental dela, restaura a vida conjugal, restaura a família dessa pessoa, restaura a saúde, restaura a saúde mental, eu repreendo esse espírito de suicídio, esse espírito do medo, esse espírito da depressão, das síndromes, essa dependência de medicamentos, essa insônia, saia, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a marra, todas as amarras na vida financeira dela, tudo que tem travado o financeiro dela, saia, em nome de Jesus agora, eu repreendo, esse espírito de separação que entrou, esse espírito do adultério, esse espírito da contenda, esse espírito da divisão, eu ordeno, saia, em nome de Jesus agora, esse espírito do ódio, da irritabilidade, da impaciência, da inquietação, da ansiedade, eu ordeno, saia, em nome de Jesus agora, restaura o nosso povo, restaura a igreja Senhor, restaura cada vida que está aqui, meu Deus vai entrando agora, no cerne da alma, entra na casa dela, na família dela, meu Deus entra, visita cada lar, visita cada família, visita os casamentos, visita os filhos, visita meu Deus, vai visitando agora, vai visitando a empresa, vai visitando os negócios, vai visitando os clientes, vai visitando cada área da vida dela, visita com vitória, visita com livramentos, visita com mudança Senhor, ó meu Deus eu oro, eu oro com a força da minha vida agora, o Senhor pode mudar todas as coisas, não há nada que o Senhor não possa mudar, meu Deus tudo é possível aquele que crê, nós cremos Senhor, nós cremos de todo nosso coração, Jesus eu estou aqui, ó meu Deus com a força da minha vida, eu creio em mudanças, eu creio em milagres, renova, renova as forças do nosso povo, meu Deus, esse abatimento que se instalou, essa pessoa Senhor, que tem sentido abatida, oprimida, cansada, deprimida, que ela seja livre, nessa madrugada em nome de Jesus, essa força demoníaca que se levantou contra a igreja, contra o nosso povo, para enfraquecer, eu repreendo em nome de Jesus, eu derroto as forças do mal, legiões do inferno, eu amarro e lanço no abismo em nome de Jesus, todo o mal que tem vindo contra nós, eu derroto em nome de Jesus agora, seja lá o que for que tem sido armado no mundo espiritual, eu derroto em nome de Jesus, eu derroto em nome de Jesus, eu derroto em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta um povo forte, levanta um povo forte, meu Deus, uma igreja forte, uma igreja de gente forte e vitoriosa, dá vitória à igreja, dá vitória ao teu povo, dá vitória aos lares, dá vitória minhas famílias, dá vitória, meu Deus, meu Deus, dá vitória, eu estou te pedindo, eu não sei o que ela colocou diante do Senhor, mas eu sei que o Senhor pode fazer, oh Deus, eu não sei qual a dor dela, mas eu sei, esse pai, essa mãe, que está lutando por esse filho, salve esses filhos, liberta do pecado, liberta da promiscuidade, liberta da imoralidade, liberta dos vícios, liberta de toda possessão demoníaca, liberta o nosso povo, Senhor, oh meu Deus, levanta, levanta um povo restaurado, um povo animado, um povo forte, meu Deus, eu quero pedir, dá dons, dá talentos, dá visão, um espírito estável, continuista, consistente, oh meu Deus, eu quero pedir, que o Senhor, entre em ação, e traga um renovo mental, uma troca de coração, que o Senhor distribua os dons, e levanta um povo, meu Deus, focado, um povo que tem sabedoria, inteligência, discernimento e visão, um povo cheio, do Teu Espírito Santo, um povo resiliente, com uma fé firme, uma fé estável, um povo que tem inteligência espiritual, um povo que não olha nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, um povo determinado a ir além, meu Deus, abençoa o nosso povo, eu não sei o que essa pessoa precisa, ela está esperando uma abertura, meu Deus, uma porta aberta, abre a porta para ela, ela está lutando para entrar no concurso, passar no concurso, abençoa, Senhor, eu não sei qual o sonho da vida dela, mas coloca nas mãos dela, o que ela veio buscar, eu quero te pedir de todo o meu coração, Senhor, seja qual for a área, dá vitória a ela, dá vitória a ela, meu Deus, dá vitória em cada área, profissional, econômica, financeira, familiar, sentimental, a saúde, o resgate dos filhos, eu concordo com a oração dela, eu concordo com cada oração, que está sendo feita, eu ligo aqui na terra, meu Deus, essas orações, para que sejam ligadas do céu, eu desligo tudo, que tem estado no caminho dessa pessoa, eu desligo aqui na terra, para que sejam desligados do céu, e eu profetizo uma mudança nesse lar, uma mudança nessa empresa, uma mudança na condição espiritual dessa pessoa, uma mudança na condição familiar, uma mudança na condição sentimental, uma mudança, meu Deus, no físico, na visão dela de vida, eu profetizo uma mudança, que ela seja livre desses medos, dessas síndromes, que ela seja completamente livre, esse diagnóstico que veio, esse diagnóstico que veio para assustar, que ela confie, e que ela se levante, e não tema nada, eu derroto todo espírito de enfermidade, todo espírito do inferno, que se levantou contra ela, eu ordeno que isso caia por terra, e que ela viva a vitória dela, eu profetizo a vitória dessa pessoa, cada área, cada situação, eu entrego diante do Senhor, e eu profetizo vitória, livramentos, respostas, solução, em cada vida agora, meu Deus, as pessoas que estão nas igrejas, que elas recebam essa unção de vitória, que aquilo que representa, o sena querido da vida dela, que caia por terra, e ela receba a vitória em nome de Jesus, eu profetizo vitória nas igrejas, vitória para o nosso povo, todos que estão na transmissão, pela transmissão, que entra nesses lares, nessas famílias, e vai restaurando, que ela receba o poder, a unção, o milagre dela, a distância agora, que a bênção, que ela está buscando, chegue até ela, essa pessoa que está aqui, meu Deus, que ela saia com a vitória dela, que ela saia desse trabalho de oração, certa, que o Senhor deu vitória a ela, que essa força demoníaca, que tem estado no caminho dela, foi derrotada, que ela é uma pessoa vitoriosa, que esse mal não tem poder sobre ela, a vitória é dela, o que representa esse Senaqueribe, foi derrotado, essa possessão foi derrotada, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a igreja, e profetizo vitória, na vida de cada pessoa que aqui está, força, coragem, milagres, unção, aquilo, meu Deus, que veio, que se levantou para devastar, eu digo que caiu por terra, em nome de Jesus, eu determino a resposta dela, as definições que ela precisa, ela está esperando por definição, e eu profetizo essas definições, eu profetizo essa definição, ó meu Deus, essa mudança, e esse milagre na vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, com a sua mão no coração, coloca para Deus, igual o Ezequias falou, ó Senhor, eu acredito, eu vim aqui, essa é a minha fé, e eu acredito de todo o meu coração, você tem que mostrar isso para Deus, que o Senhor me deu resposta aqui hoje, eu acredito de todo o meu coração, Senhor, eu não aceito, a minha filha, ou meu filho, no pecado como está, eu não aceito repetir história, eu não aceito derrota na minha casa, eu quero a minha família abençoada, salve e liberta, eu não aceito, meu Deus, uma vida financeira sem avanços, Senhor, eu não aceito na minha vida, essa enfermidade, ela não tem poder sobre mim, ela não tem poder sobre a minha vida, ela não vai me manter, e me controlar, e me derrotar, eu não aceito, eu não aceito ter o mesmo resultado, daquele que não te serve, eu não aceito viver uma vida sem avanços, eu sirvo ao Senhor, então eu quero uma mudança, eu tomo posse, e eu quero uma mudança nessa e nessa área, aqui Senhor, até hoje eu não fui feliz na minha vida sentimental, agora eu quero uma mudança, até hoje eu não tive sucesso na minha vida profissional, mas agora eu quero uma mudança, Senhor, os diagnósticos são terríveis, mas agora eu quero uma mudança, comigo tem que ser diferente, eu quero mudança, Senhor, até hoje, nessa área eu não vi mudança, mas eu não aceito, não aceito mais, viver da maneira que eu estou vivendo, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero restauração, eu quero restituição, eu estou aqui para te pedir uma reviravolta na minha vida, Senhor, eu não aceito mais pagar aluguel, Senhor, eu não aceito mais andar a pé, Senhor, eu não aceito mais esse carro me largar na mão desse jeito, Senhor, eu não aceito mais esse ministério, a minha vida ministerial derrotada, Senhor, eu não sei, eu não sei o que é que está aí, você tem que ir para, a Deus fala assim, Senhor, eu estou me jogando aqui, porque eu acredito no Senhor, muda a minha situação, muda esse quadro da minha vida, muda essa situação, fala com Deus, com ousadia, cadê a ousadia? Muda, Senhor, eu acredito em mudança, muda, eu não aceito que as coisas fiquem do jeito que elas estão, muda, meu Deus, é para a glória do teu nome, é para que o teu nome seja glorificado, muda, Senhor, muda essa situação, eu não aceito mais, que as coisas fiquem da maneira que elas estão, eu creio em milagres, eu creio em mudanças, eu creio na minha restauração, eu creio no meu milagre, e eu estou aqui, eu estou pedindo ao Senhor, mas hoje eu me jogo aqui, da mesma maneira que Ezequias não aceitou, eu também não aceito, ele não aceitou o mesmo resultado das outras nações, eu também não aceito, ele não aceitou terminar da mesma maneira que os outros, eu também não aceito, ele não aceitou, eu também não aceito, eu creio em milagres, eu creio em vitórias, e eu estou nessa madrugada, para pedir ao Senhor, que o Senhor venha ao meu encontro, e mude radicalmente o quadro da minha vida, eu quero ir para outro nível, fala para Deus, Senhor, se eu não estou vendo, eu quero ver, se eu não estou entendendo, eu quero entender, se tem alguma coisa travando, porque eu não estou dando, eu quero dar, mas eu quero vitória, porque a tua palavra garante, que eu vou ser mais que vencedor em tudo, me dá vitória Senhor, e é o que eu estou aqui, para te pedir meu Deus, dá vitória ao teu povo, dá vitória, dá vitória, e o Senhor pode mudar, de um momento para o outro, tudo pode acontecer, se ela crê, responda e põe nas mãos dela, o que ela veio buscar, eu não sei o que ela veio buscar, mas eu te peço, de todo o meu coração, coloca nas mãos de cada pessoa, que está conosco nessa madrugada, e abençoa meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém.